Oi gente, olha eu aqui de novo, vim compartilhar com vocês essa delícia aqui de pão, de aveia e coco com iogurte natural, aquela receitinha fitne maravilhosa para quem está de dieta, vai se apaixonar por essa receitinha se você não me conhece, sou bem-vinda do canal Receitinhas da Bem Vamos lá pessoal, fazer o nosso pão saudável, olha só os ingredientes, coco ralado, farelo de aveia, o queijo coalho, nosso iogurte natural nós temos fermento, ovos e não podia faltar um salzinho para dar todo o sabor ao nosso pão e no liquidificador, olha que prático de ir para a gente preparar essa delícia é um pão pessoal, bem simples, ele é ideal para quem está de dieta low carb, é saudável, fica fofinho depois de pronto com poucos ingredientes, tudo adicionado ao liquidificador, bem prático e fica uma delícia nós vamos estar fechando aqui por um tempinho, nós vamos estar batendo aqui mais ou menos 2 minutinhos você pode deixar até 3, aí nós vamos estar batendo para logo depois nós podermos adicionar o restante dos ingredientes aqui já deixei os 2 minutinhos, vou estar abrindo para nós adicionarmos aqui ó, aqui nós temos coco ralado, pode ser coco fresco tá o farelo aqui de aveia, vou estar adicionando e nós vamos estar colocando também o sal tá, você pode ver o sabor, se tá bom de sal e aqui nós vamos estar passando mais alguns minutinhos, ficou pesado o liquidificador e eu vou estar aqui só misturando para poder ajudar e logo depois nós vamos dar só pulsadas tá, olha só, nós aqui vamos tirar e eu vou estar adicionando aqui o fermento pessoal esse fermento, a tampinha medida de uma colher de sopa de fermento, vou estar adicionando, não vou mais levar ao liquidificador eu vou estar só envolvendo tudo isso aqui para a gente poder colocar na nossa forma aqui essa forma está untada com margarina e farelo de aveia e aqui eu vou estar adicionando a massa toda prontinha ó, olha como ficou bonita a massa olha só, e bem saudável né sabe aquela receita pessoal de pão que vai surpreender vocês, é essa daqui tá eu vou estar espalhando aqui na forma bem direitinho aproveite e já separe os ingredientes e façam aí viu, que vocês vão se apaixonar aqui eu vou estar espalhando bem direitinho porque eu vou estar adicionando aqui olha só, é semente de abóbora pessoal olha, fica maravilhoso e bonito e charmoso o nosso pão hein vou levar o nosso pão ao forno pessoal por 40 minutinhos aí e já já a gente volta hein voltei pessoal, olha só como ficou maravilhoso o nosso pão bem douradinho ó pessoal, ficou muito cheiroso uma delícia, olha só como ficou divino o nosso pão olha vocês gostaram do resultado? porque eu amei tá tá muito cheiroso aqui a cozinha, aquele cheirinho maravilhoso quero mostrar pra vocês pessoal uma fatia aí bem generosa porque o pão tá um cheiro divino aquela receitinha saudável e um pão fofinho, maravilhoso e pra vocês que gostam desse tipo de receita vão se apaixonar e eu convido você aí ó pra estar fazendo com esses ingredientes compartilhando dessas receitinhas maravilhosas aqui do nosso canal olha só como ficou pessoal olha, bem douradinho embaixo bem assadinho o pão fofinho hein e gostoso e eu espero que vocês tenham gostado foi um prazer compartilhar com vocês dessa delícia de pão tá tchau pessoal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo